Oi pessoal, tudo bem? Você que está acompanhando a programação da TV Anguério, eu sei que está. O portal G1 Tocantins está acompanhando ao vivo o Arraial da Capital. Então você, de qualquer cidade do estado, pode ir lá acessar o portal. Você não está em casa, não quer acessar o computador, tem desculpa não. Você pega o celular, está aqui na mão, olha o G1 Tocantins aqui para você, vai lá e acompanha ao vivo. E amanhã você acompanha no Bom Dia Tocantins, toda a cobertura, a parte das 6.